O Socos do Poder é o melhor jogo de sempre! Estar com o meu rapaz é o melhor jogo de sempre! Obrigado, pai. Agora vou dar cabo de ti! Acho que há algum problema com o meu comando! Quando é que chega a vez da Jéssica dar socos? Mamã! Ah! Quer dizer, Bernard! Estou pronta para aprender. Socos do Poder! Vai ter comigo à sala às oito em ponto. Claro, mas há um problema. Não sei ver as horas. Eu vou buscar-te. Uma coisa de cada vez. Tens de escolher a tua personagem. Vais ter de encontrar o equilíbrio entre resistência e força... Cãozinho! Ou podes escolher o cãozinho. Ah! Bernard! Continua a jogar! 90% do jogo é agarrar-te ao comando. Os outros 10 é carregares nos pedões. E agora testamos a tua capacidade de aguentar provocações. Jéssica, as tuas jogadas são tão más como o hálito matinal. Eu adoro-te e valorizo-te muito, apesar do desfecho deste combate! E agora, a lição final. Ensinar-te o que cada potão faz. Ha! Vou dar cabo de ti! Não, meu rapaz! Eu é que vou dar cabo de ti! Olá, família! Trouxe-vos comida. Maçães de sucos para vocês! Ela está aqui para eu jogar o jogo. Meu rapaz! Meu homem! Minha rapariga! Meu mundo! Vão todos jogar sucos de poder! Este é o dia mais feliz! Ok! Vamos jogar! Cãozinho! O Puppercut? É mesmo a bebê! Cuidado com este bebê, Craig! Cheira-me a hálito matinal! Ready, set, punch! Fácil! Quem é que vai ganhar? Jéssica, usa o super-ataque! 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 Isso não é o super-ataque! O quê? Estás só a carregar ao calhas! Jéssica! K.O. O que é que pariu? A nova campeã dos milhares! Derrotei o Craig! Derrotei o Craig! É o que acontece quando aprendemos com os melhores!